Dois ocupantes em uma motocicleta foram perseguidos pela polícia na região dos bairros Canaã, em Industrial, em Patinga. Eles usavam o veículo para transportar drogas e ao entrar em uma rua deram de frente com os militares. A correria dos dois foi tanta que eles dispensaram os entorpecentes pelo caminho durante a fuga. Em um lote vago, a PM recolheu uma espingarda e um revólver de fabricação caseira. Os dois foram presos e numa sacola havia pasta base de cocaína, porções de maconha e munições das duas armas. Uma observação para os cinco cartuchos deflagrados é que, segundo a polícia, frequentemente eles executavam disparos de arma de fogo no meio da rua como forma de amedrontar os vizinhos.